Aí pessoal, aí pessoal, ó o cardume, ferveu, ferveu, e peguei, aí, tá vibrando, aí pessoal, é o bonito serra, sobe, veio no estique, rapaz, isso que me surpreendeu, aí galera, Nakamura, Magic Chic, de 11, aí, a cor pérola, olha o estrago que tá fazendo, agora bonitão, aí pessoal, Magic Chic, 这个 time, 368, tenho pedazo, eu muito below, ei, tá vibrando, então, exercício, para sempre, bueno, tá vibrando, aí, tá vibrando, aí, tá vibrando, lembrou,